Já, já salto, prepara as gló Fala com os grãs, pega os maló Apenas gás de red, toque Os cana brotar, aciona, coca Saio do banco, torrando verdinho Pode paquinha, na mata, em linha Passa mais cara da Louis V Entramos atirando, matei pastinho Já, já salto, prepara os carros Joga as bolsas no banco do lado Ponto 50, uma arma de guerra Deixar a família rica é a meta Fico rico ou morro tentando Pente, tente, descarregando Saindo da loja com os tacos nas costas Cor de ouro, as vadia gostam Torra toda a moeda no baile Como do isso, é uma tropa do vale Essa vida não é pra mim Se eu morri, morri feliz Foda-se, tô ligando, não Quero a vida, ostentação Ver os que abrem a louca O bala na spin, esse é o nosso ano O pior de assalto, prepara as gló O papo, os cria, pega os maló Marca nas costas de reddots Se os cana brotar, aciona pra fogar Mais de mil na minha gareca Os vermi tão na minha busca Tem que encher a fuga de raiabusa Feça de bandido, as novas blusas Tô de raiabusa Mano, eu sou mãe perigoso, que é a Yakuza Minha tropa tem pote da choppa nas chifuras Tô tirando um infecto, tô manchando a minha blusa Uau, ey, tô todo hit, merda de free Roda na minha bag, tendin Escorrendo o seu ref, sim Tu nunca chega no meu key Tanto faz se é diesel ou ball, man Tu quer o meu skit, não dá, man Tu não tá no nível, eu tô à frente A culpa não é minha, tô além Jorrando drip, derramando Só se mistura isso tudo e resulta no blow Ela quer plug, eu sou plug Quem sabe forneço artigos de grife, real joke Já jacaré na blusa e rex na coleira Será da minha cola, tô de fuga nesses cop Se eu tô de meiota, mano, a obra é brincadeira Se eu já joga é do cara, o Ronaldinho de preste cop Sou macaco velho, ninguém vai gelar Choro, eu tenho plug, jamais vou pegar Brota na minha zera, a glock vai cantar Eu que te ovo, sou de gang Já já já, solto, preparo as gló Fala com os cria, pegar os maló Bacana, as costas de ré de toque Fala com os cria, se os cana brodou A arsoura na punga Caralho do banco, torrando verdinho Fode paquinha, na mata em linha Basta mais cara da Louis V Entramos atirando, matei, faz sim Dia de assalto, preparo os carros Joga as bolsas no banco do lado Ponto cinquenta, uma arma de guerra Deixa a família rica, é a meta Fico rico ou mal, tentando Pento de dentro, descarregando Saímos da loja com os braços nas costas Corte de ouro, as vadias gostam Sensei on the fire